Ooooooooooooooo... Pé pé. Não sei nem para que é que a gente chama esse jogador pra pincar... Ele é... Ooooooooooooooooooooooo... Ae! Vai! 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 Boa! Boa não, pegou-se, mano. Boa! 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 É uma fraga de homenagem, tem que matar a gente, né? Exácio, hein, Matheus? Nossa! Na área, Rafael! Valeu! Valeu! Ei, garoto! Entra, Juan! Entra, Juan! Valeu! 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 Boa, Matheus! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Primeiro tempo você jogou demais! Boa! Ah, eu acho que a bandeirinha é muito melhor do seu vídeo do seu juiz. É, Matheus! Fala que bota ali, ó! É, Matheus! Boa, Matheus! Eee, Boa, Boa, Jona! Eee, Boa, Boa, Jona! Eee, Boa, Boa, Jona! A gente até não pode ficar com a bandeira O doce é pra cima Vai, vai vai, vai pra cima Vai se encretar Vai fazer A 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 pô Cair, quase batendo a cabeça É um machinho desse agora É a a a a a a a Boa, galera!